Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então eu estou aqui no Lichez, já configurei 1515, com mínimo de rate 2200, vamos clicar e aguardar. E entrou. Bom, estou testando aqui o tabuleiro novo, um pouco mais de contraste, para vocês digam aí se gostaram, ou se preferem aquele mais clarinho. Bom, vamos lá, cavalo F3, cavalo F6. Mafkira, agora ele já jogou uma coisa diferente. 18 partidas, ele gosta de Blitz. Vamos ver, cavalo C3, pela lógica, devo jogar D5. Esse lance aqui, muito estranho, né? Agora, se ele jogar D4, esse cavalo vai estar mal colocado, atrapalhando o C4, que faz parte do gambito da dama, né? Eu posso escolher aqui, bispo F5, vou jogar um G6, que é uma estrutura tipo Grunfeld, vou jogar com C6, ele deve estar vindo com o bispo, próximo lance, bispo F4, bispo G5. E aqui pode transpor para o Barry, ataque com o bispo F4. Muitas vezes jogam com H4 contra G6, mas vamos ver se ele vem com esse H4. Vamos ver se essa é a ideia dele. Um exemplo dessa posição está na série Pequenas Partidas, Grandes Lições, a partida Axel Beckman contra Pragnananda. Pragnananda, com 10 anos, vence o GM. Tem ideia de jogar bispo G7, rock, e C5 pode ser um lance aqui, em algum momento. Posso também jogar com C6, jogar um pouco mais sólido. Ele jogou bispo F4. Bom, vamos ver se cavalo B5 é uma ameaça realmente. Se ele jogar cavalo B5, vou poder jogar cavalo A6, e depois C6. Eu vou seguir o desenvolvimento. Parece que o Mamediarov gosta de jogar esse Barry Ataque. Na verdade, tem outras versões com Dama D2 pra jogar logo o bispo H6. Aqui. Vamos rocar por enquanto. E vamos aguardar se ele vem aqui com algum ataque à base de H4. B4. Desenvolveu. Agora, pra eu jogar o C5. Tem que tomar alguns cuidados. C5, cavalo B5, cavalo A6. também posso jogar de uma forma mais conservadora, com C6. Então, melhor do que arriscar aí com C5. E no eventual rock grande, eu vou poder jogar com um B5, talvez, né? B5 A5. Bom, isso é interessante. Centralizo o cavalo e já abre a possibilidade aqui do H4, H5 apoiado pelo bispo. Vou jogar cavalo de FD7. Tô deixando um pouco aqui, mas se ele fizer esse plano de ataque, ele vai estar atrasando, vai deixando o rei no centro. Então, eu posso seguir a receita até do próprio Steinitz. Um ataque prematuro na ala, você pode contra-atacar no centro. E vamos ver se na prática isso vai funcionar, né? Ele veio. Ele veio com lance. Cavalo toma, bispo toma. Cavalo toma, bispo toma. Eu acho que eu tenho uma linha interessante aqui. Que é capturar. Agora é o ataque dele e o meu contra-ataque no centro. Eu vou capturar. Agora já tô sem o bispo do fianchetto. Então, tá bem arriscado. E vou jogar cavalo de 7. porque se ele jogar F4, eu tenho dama B6. Ataco E3, ataco B2. E agora eu tô atacando E5. Dama D4, pode ser. E veio. Dama B6, talvez, rock grande. Dama C7 pra forçar F4. Dama B6, rock grande. Tô pensando o que ele vai fazer. F6 direto, ele pode jogar E6. Mas esse peão depois deve cair. Ele vem com H5 e essa dama pode passar pra H4. Eu acho que aqui tem um lance que é bom. Então, pensando nessa entrada da dama, é jogar com E6. Agora, acho que eu crio a ameaça de C5. Esse dama F4, dama C7 ganhando um peão. H5, C5. dama F4, dama C7. Bom, parece que é a minha ameaça, né? É C5. O bispo aqui está um pouco fechado. Tem alguns problemas pra resolver aqui a posição do bispo. Mas o que eu espero é um contra-ataque aqui nesse peão. dama F4, dama G5. Dama G5 parece um bom lance, hein? C4, eu dou check, eu tomo em G2, ele roca grande, check, e depois tomo em G2. Parece que é bom o dama G5. O ataque está vindo, vou jogar esse. Se é F4, deve ser o lance. deve ser o lance F4. E aí eu consigo deixar o rei dele no centro. e se ele jogar rei F1, F4, dama G3, rei F1, eu vou ter C5 ou F6, F6, ameaçando ganhar um peão. O rei vai estar ali meio exposto. agora eu estou vendo que pode ter um torre H3 no momento que ele joga rei F1, fica ameaçando. Parece que ganhar minha dama, hein? uma variante aqui interessante. F4, dama G3, rei F1, F6. Torre H3 prendendo a minha dama, mas aí eu tenho F5, ataco a dama, e ele tira a dama. esse F4 é interessante por causa da ameaça de torre H3. F4, dama G3, e aí F1. E aí? F4, F4 é o que mais me preocupa, Opa, e deve ser o lance que vem por aí, vamos calcular enquanto ele pensa, f4 dama cheque, rei f1, f6 torre h3, f torre h5, dama d3, eu volto para g5, depois de ter aberto a coluna f, então temos ideias, cf4 dama g3, rei f1, f6 torre h3, f toma e5, se torre g3, e toma d4, estou quebrando o centro, está caindo em f4, pode cair em g6, mas vou entrar atacando o cavalo dele, então, vai ficar sólido o meu rock, ainda mais sem damas, então vamos ver se ele vai jogar esse f4 mesmo, ou, intermediário, já ia pensando nesse intermediário, e agora provavelmente o melhor aqui, seja, tomar de f4, aí ele vai jogar f4, e aí eu vou ter um c5 no final, vamos tomar de f, se jogar f4, cheque, rei f1, aí eu já jogo c5, c5, certo, se eu tomar ele roca grande, então eu vou dar o cheque, se ele jogar rei f1, eu tenho c5, e estou tomando em g4, mas ele jogou diferente, também vou jogar esse, agora tem que ser, tem que ser pauleira aqui, viu, porque eu não posso perder tempo, ele está vindo com torre h3, tomo em g2, ele joga dobrando as torres em h1, torre de a, h1, mas aqui eu estou atacando a dama dele, estou querendo jogar d4, d4, vai atingir esse rei aí, vai cair aqui em f4, depois em e5, c5, para jogar d4, a dama entrou em uma posição um pouco arriscada, e olha lá, está acontecendo conforme imaginamos, esse d4 tem que ser bom agora, não vou pensar muito, porque estou tomando em e3, estou tomando em c3 com cheque, e essa dama vai sambar, essa dama aí, poderosa, poderosa, talvez se e toma f4, dama toma f4, esse cheque é bom, se ele jogar rei d3, está quase levando mate, estou ameaçando c3, se o cavalo sai, eu tenho dama toma e3, então posição está ficando perigosa, então tive que avaliar, quando ele vem com a ideia, isso foi interessante, porque, bom, agora eu vou tomar e jogar torre f4, atacando a dama dele, sem dar tempos, isso mesmo, peão toma, se ele jogar rei c1, eu posso tomar em g2, atacando a torre, e o bispo, bom, agora esse lance, sempre saindo um tempo na frente, atacando a dama dele, e tentando manter a minha ativa, agora está fraco em e5, eu estou ameaçando a torre d4, com grande força, e eu acho que ele está perdido, eu acho que ele está para abandonar, torre d4 é muito forte, porque esse bispo d3, eu jogo dama f2 e ganho o cavalo, e o ataque dele não chegou, ele perdeu tempos, se debilitou, deixou o rei no centro, e eu segui a receita clássica, contra-ataque no centro, vem o ataque na ala do rei, um pouco precipitado, você faz o contra-ataque no centro, esse lance foi bom, porque ele defende aqui já, então não vamos cantar vitória não, tudo indefinido ainda, o cheque parece bom, depois talvez o cavalo é 5, porque ele está ameaçando, o dama é 6, só não pode jogar bispo d3, certo, acho que o cavalo é 5, é o lance, para defender, é certo, né, defender é 6, se torre h3, eu tenho dama f4, e tenho dama é 1, dama é 1, parece um bom lance, se torre h3, dama é 1, bispo d1, dama d2, e dama toma d1, e domate, vamos ver se vai chegar a uma variante dessa, agora eu tenho um problema de desenvolvimento, mas ele também, o meu bispo, bom, aqui 2 lances, né, bispo d7, mesmo que ele tome em b7, o meu bispo vai estar bem defendido, e eu vou liberar minha torre, para o ataque, ele não vai poder tomar, se esse cavalo estiver no ar, então, outro problema, a dama tem que estar, escrava aqui, né, defendendo, e o tempo dele está passando, queria que entrasse nessa variante, que seria muito bonita, né, torre h3, dama é 1, bispo d1, dama d2, e dama toma bispo, de d1, dando mate, mas, não vamos, esperar a ajuda do adversário, a gente tem que pensar, qual que é o melhor lance para ele, eu estou com dificuldade, de encontrar lances para ele, e tenho que ver, qual que é a minha ameaça, pensando, pode ter um c4, em algum momento, com a dama em f4, c4 seria, muito forte, outro lance, que pode ser jogado, é cavalo d3, dependendo do que ele jogar, eu acho que ele está sentindo, a dificuldade aí, de encontrar lance, dama c3, ele defendeu aquele, aquela casa, atacou aqui, não, bispo d7, bispo d7, parece seguro, torre h3, dama f2, vamos jogar, opa, joguei aqui, dei uma titubeada, pensando aqui, será que tem algum lance, de cavalo, cavalo f5, não, não está aparecendo, ah, ele encontrou, uma solução, aí, é, encontrou, uma solução, atacar esse bispo, pode ser uma boa, resistente, torre f8, rei b2, torre a2, se dama f2 direto, vou estar atacando, ele pode jogar torre a1, torre a1, talvez, tem um b5, que é bem interessante, evita, o rei b2, porque eu jogo b4, e tomo cavalo, e se torre h3, eu jogo dama f2, é tão interessante, esse lance, vou jogar, é um lance, que deve, apertar, um pouco mais, o, o jogador, nessa hora, que ele está, um pouco apurado, a pressão, de lances, com ameaça, sempre, sempre, uma boa coisa, se fazer, já estou com o bispo, desenvolvido, ele veio com esse, eu vou jogar, o dama aqui, interessante, será que ele tem dama c5, o cavalo d3, ganha dama, o cavalo d3, ganha dama, e, talvez, eu ameace b4, vamos fazer esse, que tem uma armadilhinha aqui, venenosa, né, talvez, se ele jogar rei b2, eu jogue, b4, não é que ele está conseguindo, se organizar, no momento, eu tenho, dois peões a mais, isso aqui, eu acho que, a partida está ganha, tem que ter um pouco de calma aqui, para não, não cometer um erro posicional, um erro tático, e que dê chances a ele, está cercando aqui, rei b2, agora, c4, ou, b4, ele vai jogar, dama é 1, c4, dama é 1, bom, seria, se eu colocasse a dama, na grande diagonal, b4, dama é 1, b4, dama é 1, posso seguir, com a5, a4, é uma forma, de atacar também, já que eu vou estar, muito bem, aqui, colocado, então, primeiro esse, já sabemos, que ele não pode, tomar em c5, porque eu tenho, cavalo b3, com rei b2, também, vou dar um, um descoberto, e, capturar a dama, ele, está vendo, claro, agora, vamos ver, que ele pode, jogar um cavalo aqui, dama f6, é um lance legal, a5, cavalo c4, eu jogo, a4, ameaçando, prender ele, vamos lá, está agradável, isso aqui, a5, a4, a3, é o meu, mini plano, pode mudar, pode mudar, porque, depende da, dos lances, concretos, né, agora, vamos ver, se ele vai ter coragem, de capturar aqui, deixando o cavalo, acho que não vai ter nada não, até que eu tenho um cavalo, f7 aqui, depois, e se eu conseguir, fechar aqui, mesmo deixando ele entrar, vai valer a pena, porque depois, eu jogo o cavalo f7, defendo, vou estar atacando o cavalo, h5, nem pensar, não vou dar moral, para esse ataque dele, não, quando ele tomar aqui, eu tenho tanto cavalo f7, como, dama f6, colocando na reta, e parece, muito bom isso, hein, o que ele pode fazer, depois de cavalo f7, é, tomar o cavalo, e entrar com a dama, eu vou jogar, está sendo assim, tentador esse lance, deixando ele tomar, deixando ele tomar, e outra coisa que eu tenho que calcular, essa, e torre h7, a3, rei b1, dama toma e3, aí vai ser perigoso, torre h8, rei f7, dama h7, rei f6, acabaram seus cheques, ele toma a torre, eu dou cheque em g1, e acaba, até isso, temos que calcular, né, torre h7, a3, rei b1, dama toma e3, torre h8, rei f7, se dama h7, ele, viu problemas aqui, viu problemas, viu problemas, É, que coisa hein, ele está com um contra-ataque aqui, e eu tenho que encontrar alguma coisa boa ali, né, cavalo F7, torre H7, dama S5, cavalo F7 ele ainda passa a torre talvez, mas estou estourando tudo aqui, né, check, check, P1 toma, é uma possibilidade, A toma B3, é, o A toma B3 é o que está me parecendo mais, seguindo a linha aqui do, do sacrifício de H7, A toma B3, torre toma H7, dama toma E3, estou ameaçando mates aqui, aí ele vem com torre H8, eu jogo rei F7, agora temos que ver, um check entrando ali, eu tenho essa fuga, rei E7 e rei D6, que interessante, e o tempo está apertando, torre H7, eu vou jogar, dama toma E3, torre H8, rei F7, se torre F1, check, rei E7, torre H7, rei D6, não tem mais check, e tem, vamos lá, não quero ficar atrás no tempo, no tempo não, vamos ver se ele vai jogar esse torre H7, jogou, agora se eu não tiver deixado escapar algum lance incrível aqui, torre H8, rei F7, dama H7, rei F6, torre F1, torre F4, dama H4, F4, que interessante, e se eu jogar o cavalo F7 agora, a minha ideia inicial era esse, torre H7, e se eu jogar o cavalo F6, dama F6, e se eu jogar o cavalo F6, dama F6, esse é bom, defendi torre H8, mudei de ideia, o dama E3, acho que era um pouco arriscado, depois vamos conferir aí nas análises, mas esse aqui eu tenho ameaças incríveis aqui, como o cavalo C4, o cavalo C4, pode ser uma ameaça, e eu estou vendo, se torre F1, eu estou pensando em jogar o cavalo F3, colocando o rei dele bem na cara da minha dama, torre F1, cavalo F3, agora temos essa diagonal, que partidinha que ficou tensa, eu não esperava que fosse ficar tensa, torre F1, torre F1, cavalo F3, vamos lá, jogar essa bomba aí e torcer para dar certo, né, porque não dá para analisar muito tempo não, que beleza, tomara que dê certo, vai ser bonitinha essa partida, então toma, torre D2, agora eu estou ameaçando aqui também, aliás eu podia ter tomado ali, talvez em A3, agora vamos ver o tempo dele passando, ele não pode fazer qualquer lance, se torre H8 eu jogo dama, toma H8, e ele fez, ele fez o lance, agora eu tenho que tomar, se rei A1 cheque, se rei B1 cheque, se rei B3, torre B4, torre B4 já é mate, que beleza, se rei C1, se rei C1, aí que são elas, hein, rei C1 eu jogo B2, certo, seguido de A2 quando toma, eu jogo torre B4, B4, agora deu para calcular, e vai levar mate, não é mate não, ué, dei cheque, ah, ele tem aqui, mate no próximo, que susto, achei que tinha deixado passar alguma coisa, então já tinha mate, não, não, essa sequência precisa, estou nervoso aqui, agora o tempo dele está, agora pode acalmar, não é, vamos dar mate no próximo, é que eu achei que esse era mate, e aí eu não vi porque não, não terminou a partida, rei A2, dama B2, mate, poderosa dama, e agora vamos analisar, vamos ver, vamos ver a parte da abertura, esse cavalo C3, né, D5, é o mais jogado, D4, deve transpor para, ó, cresceu o número de partidas, G6, bispo F4, bispo G7, E3, Roque, bispo E2, C5, é um lance, eu sabia que tinha um lance mais agressivo, e o mais conservador, mas conservador tem mais vitórias de brancas, um pouquinho mais, é o C5, deve ser jogado, agora vamos ver, C5, se cavalo B5, teve 5 que jogaram, o engine não dá muita bola não, e ele deixa entrar aqui em C7, então, esse aqui são linhas que devem ser analisadas, olha só, sacrifica numa boa, se cavala A8, toma, se rei toma, simplesmente sacrifica, deixa o rei exposto, ameaçou E5, mas, olha lá, está dando vantagem das pretas, temos que analisar bem isso, né, agora vamos ver, C6, ele jogou o cavalo E5, é o lance principal, cavalo de FD7 foi o que eu joguei, H4, olha, estamos numa teoria, até esse momento, cavalo toma E5, é o principal, é o lance do engine, F6, poderia ser, bispo E5 também, bispo toma, e aí eu joguei, E6, não, cavalo D7, ali, dama D4, o engine agora dá F6, como melhor, o E6 já aparece ali, mas o E6, o engine não gostou tanto não, eu preferi F6 aqui, ou dama C7, siga de F6, ideias que eu cogitei na partida, daí eu pensei que fixar aqui, e jogar dama aqui, seria uma boa, olha lá, já vem, o F4, o H toma G6 que ele jogou, H toma G6, vamos ver esse F4, que ele não está gostando, não, eu ia jogar o cheque, estava pensando nesse mesmo, e se rei F1, foi o que eu vi, F6, se torre H3, F toma E5, e se toma, caiu o peão, se dama D3, dama G5, cheguei a analisar até aqui, então foi precisa essa análise, mas ele poderia sair para D2, como o engine era melhor, e aí, minha dama pode ficar, com problemas aqui na ala do rei, não, é, aqui realmente, ia, ia ser um sufoco, hein, C5, F6, então, ele ainda considera a dama E7 melhor do que o cheque, então foi aquele meu momento, olha, o que ele tomou, eu tomei de F, ele jogou F4, o engine está gostando da posição, vamos ver o momento que ele deixa aqui passar, então, é rei F1, eu vi que não era bom, rei D2, C5, incrível que o engine está gostando da posição, no momento que eu já estava gostando, ah, foi aqui o erro, ele tinha que jogar dama D3, tal posição com lance único aqui, para continuar na partida, e até bem, né, dando um ponto ali o engine, claro que temos que aprofundar mais aqui, D4, e aquela coisa na prática, é mais difícil, né, encontrar lance com rei no centro, agora esse aqui, aí pronto, D4 apareceu ali, a barrinha já foi lá para cima, vamos ver, cavalo D1, cavalo B6, era bom, dama G2, eu tomei, também é bom, e torre toma F4, seguiu dama B3, torre D4, rei C1, cavalo toma E5, dama C3, torre A4, era uma possibilidade, bispo D7 aparece ali, B3, agora já apareceu o B5, B5 é um bom lance, ele jogou torre H3, aí dama F2 ou dama G5, os dois lances que eu pensei, e pensei no dama F4 também, então dama E2, era mais ativo, esse aqui tinha a vantagem de ter uma armadilhinha aí no meio, né, ele com um minuto e pouco no relógio poderia cair, mas não caiu, e aqui vem B4, dama E1, já apareceu o A5 ali, então joguei sempre lances dentro do que o Engine apontava, agora dama H1 e vem A4, já aparece dama F6, olha lá o A4, preciso A3, se torre H7, vamos ver a variante que eu tinha analisado, era A3, rei B1 forçado, e dama toma, analisei isso aqui, porque agora a torre não entra no ataque com a torre F1, quando dá check vem aqui, quando dá check vem aqui e não tem mais check, então eu estou ameaçando dama G1, se ele toma a torre aqui por exemplo, mate em 2, dama G1 e toma o bispo, então essa aqui eu calculei, e ele fez uma outra coisa que eu não tinha esperado, mas eu fiz o lance A toma B3, uma partidinha bem precisa aí do ponto de vista do Engine, agora cavalo F7, um lance que eu pensei, depois achei que dama F6 era melhor, e o Engine está alternando entre os dois, e agora considerou que dama F6 é melhor, porque o cavalo F7 é mais artificial, tem que encontrar esse intermediário, é coisa assim meio de computador, torre H4, mas é bom a gente entrar um pouco nessa mente do computador, nesse cérebro do computador, porque muitas vezes a gente vai quebrar preconceitos, mas ele está gostando mais do dama F6, agora contra a torre F1, está ali, cavalo D3 e cavalo F3 em segundo lugar, cavalo D3 também, por causa desse avanço de peões aqui, ia dar certo também, mas fiquei satisfeito, cavalo F3 foi um lance totalmente aceitável, tomei, aí tinha já mate anunciado, e contra esse, torre B4 e mate. Então foi um trabalho excepcional dessa dama, eu estou gravando o vídeo num domingo, dia 8 de março, dia internacional da mulher, e fica a homenagem aí, as mulheres, o poder da dama no tabuleiro, é o mesmo que na vida real. Então, essa foi mais uma partidinha do Pensando Alto, até o próximo vídeo, valeu!